Oi gente, bem-vindos, bem-vindas a nossa aula de história da primeira fase da educação de jovens e adultos. O meu nome é Yolanda, esse é o meu sinal. E junto aqui com Raquel, vamos falar de um tema que tem muito a se debater, que é o transporte público em nossa cidade, transporte público no Recife. Eu que ando de transporte público diariamente, eu ando de ônibus, sei que tem muito do que a gente conversar a respeito desse tema. Mas hoje vamos olhar um olhar histórico dele, de como é que a nossa cidade veio avançando nesse transporte público para hoje estar nessa situação em que a gente vive. Vamos lá? Então, começamos a nossa aula com uma frase de Paulo Freire. Ó pessoal, esse é Paulo Freire, que a gente às vezes conhece, ouvi falar da pessoa, mas não sabe nem como é o rostinho dele. Então, Paulo Freire, esse mês de setembro, é um mês em homenagem ao aniversário dele, caso ele estivesse vivo. E ele é uma pessoa que se dedicou muito a defender políticas públicas para a educação de jovens e adultos. Essa modalidade de ensino ao qual vocês estudam. E ele diz o seguinte, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas. As pessoas mudam o mundo. Vejam que diferença. Eu acho a frase brilhante, porque muitas vezes as pessoas gostam de colocar que só quem é uma pessoa que teve acesso à escola, à educação formal, é que pode fazer coisas diferenciadas. E isso não é verdade. Quem tem acesso à escola, quem tem acesso à instrução, tem mais qualidade para algumas situações na vida. Mas quem vai realmente mudar o mundo, quem vai fazer atitudes diferentes, somos todos nós que queremos uma cidade melhor, uma educação melhor, um país melhor. Então, viva Paulo Freire, que é o nosso patrono, ou seja, o padrinho da educação brasileira. Então, vamos pensar. Vocês sabem, a nossa aula é muito curtinha. Então, a gente vai trazer essa breve história de como foi o transporte público em nossa cidade. Vejam essas imagens. Essas imagens, elas são bem antigas. Essa que está aqui à minha esquerda, deve estar à direita de vocês. Estão vendo aí um trem, né? Não é um trem. É parecido, é um protótipo. Estava começando. O nome dele era chamado de Macha Bomba. E foi a primeira ferrovia urbana do país. O Brasil sempre teve isso de ser um país muito pioneiro. E o Recife, muito, muito mais. O Recife é bem, bem à frente de outras cidades do Brasil. Então, esse trem chamado Macha Bomba, ele cruzava, gente, boa parte de nossa cidade. E até Camaragibe. Ainda tem alguns resquícios dos trilhos dele, né? E ele foi substituído pelos bondes elétricos. Estão reconhecendo aí a ponte chamada Ponte de Ferro? Você andar pela Ponte de Ferro com atenção, você vai ver, né? Que ainda tem os trilhos desse trem. Então, quando a Macha Bomba deixou de existir, que fosse a primeira ferrovia urbana do Brasil inteiro, ela foi substituída pelo bonde elétrico. Então, a nossa história, enquanto Recifenses, é uma história de ser realmente visionário. De ter coisas em nossa cidade que no resto do país não tinha. E se você quiser maiores informações a respeito, você pode visitar o Museu do Trem. Esse espaço, gente, o Museu do Trem e outros tantos espaços, é um espaço que pertence a gente. Que pertence a você, estudante da educação de jovens e adultos. Então, esse museu, ele está aberto, né? De segunda a sexta. Fica lá na Casa da Cultura. Você vai ver esses protótipos do trem. Você pode, inclusive, fazer um passeio com seu professor ou professora lá. Ou pode ir individualmente. E é gratuito. E você vai saber muito mais a respeito da nossa história. Porque, como eu disse, a nossa aula é um pouco mais curta. Então, vamos lá. Vamos ver essas outras imagens aqui, ó. Você já viu imagens como essa? Veja-se aí do centro do Recife. Ainda tem bondes, ó. Os bondes elétricos. Você lembra desse ônibus? Quem é que lembra do ônibus elétrico? Isso é no ano de 1989. E aí está um boy pegando uma caroninha no ônibus, né? Então, até pouco tempo, tinha um ônibus como esse. Ônibus elétricos aqui em nossa cidade. Então, falar da importância do transporte urbano. É falar, gente, que teve um crescimento das cidades. É falar em economia, em mobilidade social, em democratização dos transportes. Veja a Avenida Conde da Boa Vista. É uma Avenida muito importante aqui na nossa cidade, né? Boa parte dos transportes públicos ou privados cruzam a Conde da Boa Vista. Então, falar do transporte urbano é falar que ele deve ser cada vez mais humanizado. Ele é muito, muito importante. Porque se a gente tivesse um transporte público mais eficiente do que temos hoje, muitas pessoas que têm seu transporte privado, como acontece em outras cidades e em outros países, só usariam esse transporte no momento em que quisessem, no momento específico. Isso seria maravilhoso para a mobilidade social, seria maravilhoso para todo mundo poder circular bem. Porque um transporte público eficiente significa o quê? Mais pessoas vão estar andando de ônibus, de metrô e vai desafogar o trânsito. Hoje é um problema muito sério que a gente passa em nossa cidade. Recife é reconhecida como um dos piores trânsitos do país. E esse erro se dá justamente porque em um determinado momento de nossa história, se preferiu investir em rodovias, em ônibus, do que em ferrovias, em trens, em metrôs. E hoje, a nossa geração é que vem sentindo as consequências do que aconteceu em gerações passadas, né, pessoal? Então, falar a respeito do transporte público, gente, é falar que quem anda nele não está muito satisfeito, né? Como é o meu caso. A gente pegar um horário de pico no metrô, pegar um horário de pico numa integração de ônibus, a gente sabe que muitas vezes é desumano. A gente paga por uma passagem muito cara e que não corresponde ao mínimo de conforto com o qual a gente merecia. Então, é muito importante a gente começar a pensar em alternativas. O Recife tem várias alternativas. Tem vários projetos a respeito disso. Por exemplo, ter ciclofaixas funcionando por toda a cidade. Muitas pessoas andam de bike no dia a dia, não apenas por lazer. As pessoas se locomovem para trabalhar, para estudar, porque é mais rápido. Então, a gente tem esse aumento das ciclofaixas. A gente tem uma cidade que tem a benção de ser cortada por rios. Então, cidades em outros locais do mundo que são cortadas por rios, tem esse transporte fluvial, transporte nos rios. Havia até um projeto recente do Capibaribe Navegável e que não teve maiores avanços. Bem, então eu deixo para vocês essa sugestão de atividade, tá? Você vai escolher na sua sala, com seu professor ou professora, um transporte público. Seja ele qual for. Seja o metrô, seja o ônibus. Tem alguns transportes alternativos, né? E aí você vai fazer uma lista com seus colegas. Os prós e os contras desse transporte. Porque tem benefícios também. A gente sabe que tem, né? Vários benefícios. Então, façam essa lista de prós e contras daquele transporte que vocês escolheram. Debatam entre vocês. E vamos cada vez mais falar a respeito disso. Ainda mais esse ano, que vai acontecer uma coisa bem importante, que são as eleições. A gente escolher candidatos e candidatas que estejam de olho nessa melhoria do transporte público de nossa cidade. Um abraço. Até a nossa próxima aula.